Vamos lá, vamos lá Eu dormi pra cantar Soga, soga Mentira, eu tenho na lomba Lomba, lomba Vai, vai, vai Di, di, di Lomba, lomba Soga, soga Di, di, di Beixaria Canoas Dani e Eder Patrocinadores oficiais da Lambadão Vlogs E agora eu vou lançar Agora é pra valer Eu fiz essa absurda, só um dia pra você E agora eu vou lançar Agora é pra valer Eu fiz essa absurda, só um dia pra você Eu vou vir pra cantar Soga, soga, soga Filhoteiro pra bombar Eu vou vir pra cantar Soga, soga Mentira, eu tenho na lomba Toma, toma, toma Vai, 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 vai E toma, toma Soga, soga Di, 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 di Eita, eu tenho na lomba Vai, 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 vai E toma, toma Soga, soga Di, di, di Eita, eu tenho na lomba Eita, eu tenho na lomba Lambatão Vlogs Valorizando a nossa cultura Vai, calma, louco E vou pra academia Pra ficar malhada Pra ficar bonita Pra ficar gata Olha a pitok Vasco e filé É uma joia rara De forma de mulher E a noite ela sai pra rua Fazer que esse corpão Volta em vão E só dança pra cabalona Que ela vai no chão No chão Vai, cabalona Desce, cabalona E pina, cabalona Se joga, cabalona Vai, cabalona Desce, cabalona E pina, cabalona Se joga, cabalona Vem comigo, minha flor Vem comigo, minha flor Vem comigo, minha flor E vai pra academia Pra ficar malhada Pra ficar bonita Vai, lá fica gata Olha que toque Vasco e filé É uma joia rara De forma de mulher Lá da noite ela sai pra rua Fazer que esse corpão Volta em vão E só dança pra cabalona Que ela vai no chão No chão Vai, cabalona Desce, cabalona E pina, cabalona Se joga, cabalona Dez, cabalona Desce, cabalona Empina, cabalona Se joga, cabalona Ror, 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 ror Ror, 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 ror Ror, 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 ror E vai cavalona, desce cavalona E pina cavalona, se joga cavalona O mais da vida venha